Estou a ficar sem ar Eu procuro-te mas nunca te encontro Será que é por mau comportamento Tu sabes bem que eu nunca fui perfeito Mas estou na tua mente, mente, frequentemente Eu vou ser o teu presidente E tu é a primeira dama A primeira dama Pode ser a Michelle e a palma A primeira dama Falta teu abraço, diz-me o que é que eu faço Precisava de dizer que o tempo é lento quando tu não estares comigo Sei que te magoei Sim, talvez errei Mas a minha boca tem saudades de namorar o teu ouvido Eu procuro-te mas nunca te encontro Será que é por mau comportamento Tu sabes bem que eu nunca fui perfeito Mas estou na tua mente, mente, frequentemente Eu vou ser o teu presidente E tu é a primeira dama A primeira dama Pode ser a Michelle e a palma A primeira dama Seja pela esquerda Seja pela esquerda Direita Prometo estar sempre aqui Quando a cabeça se deita Ela fica a pensar em ti E na tua beleza E leita Tu vais ser pra mim A primeira dama A primeira dama Seja pela esquerda Direita Prometo estar sempre aqui Quando a cabeça se deita Ela fica a pensar em ti E na tua beleza E leita Tu vais ser pra mim A primeira dama Tu vais ser a primeira dama A primeira dama A primeira dama Tu vais ser a primeira dama A primeira dama A primeira dama A primeira dama Legenda Adriana Zanotto